Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco quando queremos hoje refletir nas palavras do Salmo de número 98, destacando as seguintes frases. Deus é Todo-Poderoso, precisamos continuar crendo nisso, que Deus esteja a nos abençoar e nos fortalecer hoje e sempre, amém. Como dissemos no início do culto, estamos vivendo um período em que estamos muito chocados, muito tristes, muito angustiados pelo que aconteceu novamente no estado do Rio Grande do Sul e de uma forma ainda pior do que as enchentes do ano passado. Muita mobilização da nossa sociedade está acontecendo para levar recursos, mantimentos, alimentos, roupas, medicamentos, artigos de higiene e tantas coisas. E nós perguntamos, nós que estamos quilômetros e quilômetros de distância, o que nós podemos fazer? Ou ainda perguntamos, por que isto aconteceu? Onde está o Deus Todo-Poderoso que permite isso? E então devemos lembrar as palavras do Senhor. Devemos lembrar todas as suas promessas. Devemos lembrar que Ele não nos abandona como alguns pensam. E este hino que nós cantamos já nos mostra isso. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando os seus cuidados. E alguns podem até pensar, Deus não está fazendo isso com aquele povo. Muito pelo contrário, Deus continua protegendo e abençoando aquelas pessoas através também da igreja, através de outras pessoas que estão amparando aquelas que perderam tudo, que tiveram as suas casas encharcadas, a sua cidade tomada pela água. Deus vos guarde pelo seu poder. Este tem que ser o nosso clamor. Nós temos que continuar dobrando os nossos joelhos e orando para que o Senhor continue abençoando todas as pessoas. Na Bíblia de Estudo da Reforma, este Salmo 98 traz a seguinte aplicação para a nossa vida. As derrotas da vida são desanimadoras. Mas demos graças a Deus que é vitorioso por nós. O pecado e a morte estão vencidos. A cabeça de Satanás está esmagada. Somos eternamente os filhos de Deus. Toda a criação está aguardando pelo dia da redenção, pois a vitória do Senhor é um túmulo vazio na manhã da Páscoa. Que palavras consoladoras para este momento que nós estamos vivendo. Que palavras que devem nos fortalecer para vivermos a testemunhar o amor de Deus, o cuidado, a proteção e a salvação que o Senhor confere a todos aqueles que nele creem. Nas leituras, tanto do Evangelho, como na leitura de Atos, na leitura da epístola do apóstolo João, nós vemos a ação de Deus, o amor de Deus, a preocupação de Deus para com todas as pessoas, quanto a sua salvação eterna. Todos nós estamos preocupados. Todos nós estamos angustiados com o que estas pessoas irão fazer. Como irão enfrentar isso. E então nos deparamos com o versículo 43 de Atos dos Apóstolos que diz Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele. o perdão dos pecados. E onde há perdão, o reformador da igreja, Martinho Lutero, escreve A vida e a salvação. E isto é uma notícia maravilhosa. Isto é uma coisa que deve encher os nossos corações de esperança e de alegria. E sabermos que a nossa vida não está limitada a este mundo. O apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos corintios, que se a nossa esperança em Cristo estiver apenas limitada a este mundo, nós somos as pessoas mais infelizes que existem. Porque Deus é todo poderoso. Porque Deus, Ele promete e cumpre para nós uma vida eterna que não tem fim. Uma vida eterna livre do pecado e das consequências do pecado. O porquê do que está acontecendo, talvez nunca vamos saber. Mas nós podemos saber que nós podemos amar os nossos irmãos, que lá estão sofrendo como nós nos amamos. começando a orar por eles, começando a aclamar ao Senhor que esteja abençoá-los, fortalecê-los, perdoá-los. Que esteja presente com a sua palavra da vida para corações que estão sendo afetados pela desgraça, pelo sofrimento e pela morte. Palavra esta que, registrada no Salmo 98, nos devem levar a várias reflexões. O salmista começa dizendo, cantem uma nova canção a Deus o Senhor. Será que são músicas novas que devemos cantar? As velhas já passaram como esta do Inário. Vamos deixá-la de lado porque é uma velha canção? Não é isto. Cantem uma nova canção, quer dizer, mudem a sua visão e louvem a Deus pela novidade de vida que Ele vem trazer para vocês. Uma vida perdoada, uma vida redimida, uma vida que não está apegada aos prazeres e às alegrias deste mundo, mas que usufrui de tudo isto para proclamar a glória de Deus. Quantos de nós não gostamos de navegar num rio? Alguns para pescar, outros até gostam de entrar no rio para nadar, mas creio que todos nós não gostamos do que nós vimos pelos rios que inundaram o estado do Rio Grande do Sul. E então nós ouvimos no Salmo dizer, rios batam palmas, rios louvem ao Senhor, proclamem a sua glória, mostrem que Ele é o Senhor de tudo. Cantem uma nova canção, pois Deus os perdoou. Ou seja, vivam de uma maneira diferente, longe do pecado, lutando contra o pecado, lutando contra as coisas que querem nos afastar de Deus. O versículo 2 diz, o Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Talvez podemos nos perguntar, mas que vitória é esta se nós vivemos num mundo afetado por corrupção? Afetado por violência? Afetado por tanta falta de amor? Várias pessoas se mobilizando para angariar recursos, juntar dinheiro para ajudar as pessoas afetadas, e algumas pessoas até criando chaves, piques falsas, para que pessoas que forem doar acabem sendo ludibriadas, enganadas, e então, dando o seu dinheiro para pessoas corruptas, falsas, ladrões. E então perguntamos, mas mesmo assim o Senhor continua permitindo isso acontecer? Aonde está a vitória de Cristo? A vitória de Cristo está na cruz e no túmulo vazio. Como nós ouvimos na aplicação da Bíblia de estudo da reforma, a cabeça de Satanás está esmagada. Cristo venceu o diabo, venceu a morte e nos dá esta vitória, pois nós somos filhos de Deus, nós que cremos em Jesus como nosso salvador, nós que reconhecemos que não precisamos fazer nada para ser salvos, pois Cristo já fez tudo, o suficiente, na cruz e na sua ressurreição. E então nós somos chamados para sermos guardados pelo poder de Deus e testemunharmos esta palavra àqueles que carecem ouvir do perdão e do amor de Deus, que precisam saber que Jesus morreu na cruz para perdoá-los. Aí está a vitória do Senhor e o Senhor quer e faz com que esta vitória seja conhecida por todas as nações, por todas as pessoas. Logo, Deus quer nos usar para que aqueles que convivem conosco também conheçam a vitória de Jesus, também saibam que o seu sacrifício foi completo e o suficiente para vencer o diabo, o mundo, a nossa carne, para ser vitorioso sobre a morte e então nos dar perdão, vida e salvação. Na sequência, o versículo 3 diz assim, com amor e fidelidade ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo todos viram a vitória do nosso Deus. Podemos dizer que nós também de certa maneira fazemos parte deste povo de Israel não é o povo de Israel físico, não é aqueles que foram descendência carnais das pessoas de Israel, mas nós somos descendentes de Abraão pela fé. Nós somos o povo de Deus pela fé como nós ouvimos na leitura de atos dos apóstolos os gentios sendo abençoados pelo Senhor o Espírito Santo derramando a sua salvação a fé no coração deles para que eles passassem a ser também filhos de Deus e o próprio Jesus dizendo que nós não somos mais empregados de Deus somos seus amigos porque porque ele nos trouxe para isso com amor e com fidelidade ele cumpriu esta promessa de nos trazer para perto dele e ele fez ele fez isso para que todas as nações conhecessem o seu poder salvador por isso nós podemos e devemos continuar afirmando como acabamos de confessar creio em Deus Pai Todo-Poderoso Deus é Todo-Poderoso devemos continuar crendo nisso nunca devemos questionar isso às vezes nós queremos questionar quando estas desgraças acontecem assim como tantas outras que acontecem ao redor do nosso mundo e talvez nós não ficamos tão abalados porque não são com pessoas que nós conhecemos nem regiões que nós conhecemos mas diversas várias vezes nós ouvimos falar de terremotos acontecendo em diversas partes do nosso planeta furacões tsunamis e tantas outras coisas tudo isto nos faz olhar que nós somos frágeis nós somos limitados por isso nós precisamos de um Deus Todo-Poderoso nós precisamos de um Deus que nos ame um Deus que nos perdoe um Deus que nos salva enquanto estava a preparar este momento de culto estava ouvindo música e tocando uma música na minha playlist do grupo Tan Lan que chama Meu Nome Meu Sangue e eu destaquei a seguinte estrofe desta música fui traído humilhado desprezado demais perseguido fui ferido tudo por você cada prego que perfura minha mão é uma gota do meu sangue que vai te trazer mais perto do meu coração perto do que eu mais sonhei para você meu nome meu sangue eu te entreguei meu mundo meu tudo é ter você meu nome meu sangue é o que eu deixei meu mundo meu tudo é te fazer viver nenhuma referência a Jesus mas é ele ele fez isso por nós ele foi traído foi humilhado foi desprezado ele entregou a sua vida na cruz teve a sua mão e seus pés perfurados seu sangue foi derramado para que nós fôssemos reconciliados com Deus trazidos para perto do Senhor perdoados para cantarmos uma nova canção com a nossa vida e uma coisa como cristãos devemos sempre dizer nós não podemos nos conformar em viver longe do Senhor nós não devemos ceder as tentações do mundo nós não devemos achar que está tudo bem porque o sacrifício de Cristo foi para nos reconciliar com ele foi para nos dar salvação perdão vida para nos dar uma nova vida diferente da vida com a qual nós nascemos pecadores distantes do Senhor no batismo na palavra Deus venha nos buscar Deus venha nos querer estar unidos com ele Deus venha querer que nós estejamos próximos do Senhor vivendo como seus amigos perdoados não obrigados ou como empregados e então no final do evangelho de hoje Jesus diz assim o que eu mando a vocês é isso amem uns aos outros amem estejam ao lado das pessoas ajudem o apóstolo Paulo diz nós devemos ajudar todas as pessoas mas principalmente aos da família da fé infelizmente nós fomos surpreendidos por isso que está acontecendo no estado natal de muitas pessoas que nós conhecemos talvez de alguns de vocês e então nós devemos lembrar o Senhor nos permite que nós amemos assim como meu Pai me ama eu amo vocês portanto continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês um amor sacrificial Jesus entregou a sua vida para nos dar vida Jesus nos amou para que nós amemos aqueles a quem nós podemos amar pessoas de perto pessoas de longe mas que nós possamos amar com o amor que Cristo nos amou um amor perdoador um amor confortador um amor que ignora os nossos pecados ou melhor um amor que perdoa os nossos pecados nos tira da condenação eterna nos tira da podridão espiritual e nos traz a uma vida de alegria e perdão e de salvação por isso nós devemos sempre cantar Deus vos guarde pelo seu poder protegidos e abençoados desfrutando dos seus cuidados Deus vos guarde pelo seu poder pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus pelo seu poder e no seu amor ó que Deus nos guarde com a sua luz cantem uma nova canção a Deus pois ele tem feito coisas maravilhosas talvez nós não podemos contar quantas bênçãos Deus tem derramado nas nossas vidas mas nós podemos dizer que ele sim tem feito coisas maravilhosas e a maior delas é o perdão de todos os nossos pecados é sabermos que em Cristo Deus nos resgatou é saber que em Cristo Deus nos perdoou e então Deus ainda é todo poderoso ele é e sempre será precisamos continuar crendo nisso pois se nós não crermos nisso infelizmente o nosso inimigo vai vencer o diabo irá nos conduzir para a condenação eterna e novamente eu leio para concluir este momento as palavras da Bíblia de estudo da reforma as derrotas da vida são desanimadoras mas demos graças a Deus que é vitorioso por nós o pecado e a morte estão vencidos a cabeça de Satanás está esmagada somos eternamente os filhos de Deus toda criação inclusive nós está aguardando pelo dia da redenção pois a vitória do Senhor é um túmulo vazio na manhã da Páscoa Amém nos coloqueis em pé que a paz de Deus que excede o nosso humano entendimento guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus o nosso único e suficiente salvador Amém 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 O que é isso?